Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ayrton Rosa e bem-vindos a mais um episódio de Bloodborne. Hoje eu tô com a minha excelentíssima aqui do meu lado. Não sei se vocês estão vendo ela direito, porque eu acho que eu vou cortar a cara dela. Ela é muito bonita pra ficar aparecendo no vídeo. Com certeza eles estão vendo, porque eu tô uma baleia. Tô ocupando o negócio inteiro. Tá. Hoje eu vou seguir as dicas de vocês. Deixa eu só me localizar aqui. Deixa eu só dizer pra vocês que... Vocês lembram que no último vídeo eu terminei com 4 itens de cura só no inventário? Eu não sei se aqui vai dar pra ver quantos eu tenho armazenado. Ah, dá sim. Terminei com 4 itens no inventário só e nenhum guardado pra eu poder usar. Então durante esse tempo sem gravar eu usei pra farmar essas paradas. Que não aparece em lugar nenhum nesse menu. Cadê? Enfim, eu juntei o número máximo tanto de munição quanto de... De frascos de cura. Eu vou botar até aí na tela que eu gravei um trecho de quando eu tava fazendo isso. Pra vocês pelo menos saberem o que eu fiz. Eu dei uma alpada na arma também. Gastei os bagulho que tinha no... Lá na batalha do boss eu cheguei até lá e voltei pra lanterna. Deu usei todos os ecos de sangue que tinha lá. E cá estamos nós pra ver se eu mato essa porcaria desse boss hoje. Né, amor? Aham. 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 Aham, só a mãe. E aí? Que? Tô concordando com você. De acordo com o que eu vi, ele não é tão difícil. Eu que tava desesperado aquele dia mesmo. É... Me disseram pra upar a perícia. Algumas pessoas me disseram pra juntar 60 discernimentos pra... Pra comprar um... Não sei o que de sangue lá que é pra upar arma no máximo. Não desceu, porra. Mas outras pessoas disseram que não vale a pena fazer isso. Então eu não sei o que eu vou fazer. Olha os mortos que gemem. Olha os mortos que gemem. Olha o que caralho. Sai! Sai! Para de bater nelas, cara. Não é pra bater nelas, né? Tô de cabeça quente, ó. Cê tá vendo? Eu não decorei ainda o caminho. Claramente não era esse. Eu tenho que voltar, pera. Lembrei agora. É muito Hogwarts isso. É. É Hogwarts puro, hein? Eu falei no último vídeo que era. Tô me batendo e nem fiz nada, ó. Agora sim. Eita, bugou aqui pra mim. O som bugou pra você também? Os lados. Deu um barulhinho fino? Então, fez de um lado e pulou pro outro, do nada, assim. Não, meu não. Só pra mim mesmo que bugou o bagulho. Normal, né? Ah, normal, né, mãe? Enquanto cê não morre, cê tá bugado. Puta, outra coisa que tinham falado pra mim. Eu vou tentar fazer depois do boss, senão... Se não der certo, não deu. Mas que era pra eu entregar o convite pra Cairnhurst ir lá pro Alfred. E eu esqueci disso. Espero que dê depois do boss. Vem cá, Sully, velho. Vem cá, Sully, velho. Ô, viado. Vou dar um parry nele. Só pra vendo que dá. Como se for bem, levou numa no meio da cara. Normal. Que saco, velho. Ô, ha, 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 ha. Capelão, na porra. Capelão. Quem vem pensa que é facinho de fazer. Aí, ó. Já tô morrendo. É melhor eu nem tentar mais. Não tá dando certo, não. Você vai perder todas as vidas. É, então. Tá bom que minha espada é pesada. Pelo menos ela... Ela tira o equilíbrio dele. Coisa rara. Começar o vídeo com batalha de boss, assim. Normalmente fica no final das batalhas. Coisa rara é o partido de uma segunda-feira. Aí, 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 vai explodir. É verdade. Você aqui numa segunda-feira. Diz a lenda que... Que depois disso aqui a gente vai gravar um episódio de Until Dawn, hein, gente. Primeiro episódio de Until Dawn. Au! Já me respondam. Que eu vou saber antes de editar e tal. Se... Ai... Se vocês já jogaram Until Dawn, se vocês conhecem a história. Se vocês querem ver a história inteira aqui. Ai, caceta. Agora ele tá batendo bastante. Agora dá pra eu dar parry nele. Aí, agora eu ia curar um pouco mais. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Ele sentou na sua cara. O Pablo Vittar. Eu, o Pablo Vittar. Daqui a pouco aparece a Anitta aí. Nossa. Ai. Ai. Fiz igual a mulher lá no... Santana, acabe com ela. Ai. Lembrei dela também. Melhor lencinação que eu já vi na vida. Lógico. Ai. É raining, cara. Au! Sai daqui, cara. Véi, chato do caralho. Oi? Oi? Vá lá, amor. Eu tenho arma de fogo pra isso. Nossa, ele não toma mais... Não perde mais equilíbrio. Lembra o que eu falei no início? Que era bom, porque perdi o equilíbrio rápido. Eu não tô sacando. Ah, ficou pequena mesmo. Ai. É o bicho piruleta esse véio aí. Oh! Você viu que a bala não pegou nele? Não. A bala... Tinha nem um pouquinho de dano. Não, a bala chegou nele e desviou. Deu pra ver ela saindo pra cima? Ah, não vi ela pra cima. Puta que pariu! Sai! Sai! Vai, amor. Baixa no céu, né? Merda de cenário do caralho. Ih, acabou a escura, velho. Ah, agora fudeu. Fudeu. Já era. Vai que dá. É, não. Pois é. Durão o Pablo Vittar não dá não. Não deu boa. Então, gente, eu vim... Eu lembrei que eu... Aproveitei que eu morria e lembrei que eu tinha que vir aqui no Alfred. Vamos ver se ele ainda aceita o negócio. Ou ver você em segurança. Todo... Olha essa dublagem. Agora vamos pensar em algo a discutir. Me diga o que atrai seu interesse. Me diga o que atrai seu interesse. Sosso. O Game Wars é um antigo local de aprendizado. E a tumba dos lutadores... Tá. Tá, eu tenho o convite de... De cair em Hearst aqui. Que eu vou fazer nada. É, não tem opção de entregar não. Eu acho que eu não tenho mais o convite. Deixa eu olhar no meu inventário. Isso só é eu olhando no meu inventário. Não, tá aqui o convite de Ken Hearst. O convite que eu recebi. Diz que eu tinha que entregar pra ele o convite. Mas não tem opção pra isso. Vontade de bater nele. Não, tá bom então. Foda-se. Eu vou voltar pro boss. Então tá. Agora esse velho vai ver. Vai lá morrer de novo, meu. Ei. Você tem que me apoiar, mulher. Eu tô apoiando? Ah. Aí, tá vendo? Eu não vou acertar. Eu não vou acertar. É, não tá dando futuro não. Eu tô na porrada mesmo. Peraí do caralho. Pensei que ele vim pra cima de mim. Se ele for fazer a espada no chão, eu posso dar um backstab nele. E a água. Ó, nem vale muito a pena também o Perry. Com três ataques normais, eu... Esse aqui. Não! Você mandou atrás dele só. Isso! Não explodiu. Agora ele vai tentar fazer aquilo o tempo todo? Ah, fez rápido agora. Saca. Acertei? Acertei. Ah, tô tomando o cu. Mas ele faz o tempo todo essa espada agora. Claro, é bom. Espera aí, aí, aí. Ele não quer morrer, né? Ele... Ele destruiu a própria espada. Não entendi. Eu não bati na espada. Ela foi destruída. Ai. Ué. Ele se arrependeu? O que aconteceu? Desanimou? Ele até pensava, não, não vou matar ele tão rápido. Deve ter sido não. Nossa, é muito Sullivan mesmo. Vai, DT. Agora vai. Ai. Não deu tempo. Agora foi. Agora foi. Morreu. É, não foi tão difícil agora. É engraçado que uma hora eu... Tomou uma surra daí na outra e falou, é. Tá. Tá morrido. E agora? Troféu conquistado. Martyr Logarius. Ele era um vampiro, será? Porque esse lugar é todo vampiresco. Tem cara de ser. Ok. Me disseram que eu ia ganhar uma coroa depois de matar ele. Que coroa é essa? Não ganhei coroa nenhuma. Tá lá no trono dele, será? Acho que não, né? Porque ele tava usando a coroa. É, se fosse pra ter, acho que ia dropar no chão. Sei lá. Diz que era pra eu usar uma coroa. Deixa eu ver se eu não peguei como equipamento aqui. Que era pra eu pôr a coroa. Que abriu uma passagem pra rainha de Cainhurst, alguma coisa assim. Não. E lá, vou pôr isso aqui só pra ficar descolado. É, ficou melhor. Será que não é um item customizável, não? Eita. Perdoa o silenciador. Não. Sei lá. Não tem nada no mapa. Aquele cara tava entrando ali, você viu? É, não tem nada aqui. Alguém pichou de verde aqui no chão. O que é isso? Ah lá, tem um item lá. Aham. Coroa das ilusões. Olha o mapa. Agora é só uma rainha. Por falar nisso, vou pôr a roupa do Lamartine aqui. Que honra, a beleza dele. Agora combina. É caroinha. Parece uma princesa. Você quer brincar na Nerf? Se eu não soubesse o que ia acontecer agora, eu ia achar que deu ruim. E aí saiu outro bosta. É. Eu não duvidaria, não. Nossa, o vestido longa é muito ruim. Você tem que usar a coca de gema pra você ver como é. Vou usar. O coca de usa. Então, tem uma história antiga aí do Dark Souls 1, que era a princesa Everton. Eu não soube. Uma vez falaram que se eu iria num evento vestido daquele jeito. Eu falei, se alguém me desse o vestido, eu iria ficar assim. É tipo um vestido de noiva mesmo. Eu iria ficar uma gracinha, mano. E aí, mulher? Tipo, ela é rainha, né? Daí eu chego aqui. Outra rainha, né? Aí, porra! Na cara dela. Respeito pela rainha, foda-se. Haviltados nós fomos, mas ainda rainha. Não atenderemos tal fera de maus costumes. Não atenderemos tal fera de maus costumes. Ih, tem alguma coisa errada comigo. É teu vestido, amor. Você tá com um vestido parecido com o dela. A mulher não gosta. Trate com respeito. Eu tenho que o quê? Compartilhar ela, alguma coisa do tipo. Compartilhar, cumprimentar. É, você quer falar. Não é aquela outra? Geralmente você é joelho, não é? Vamos ver, vamos testar. Não, essa aqui é a primeira que eu usei. É, eu tenho essa aqui também. Agora ficou linda! Deixa eu ver de frente. É uma princesa. Não tem que ir mais perto dela, amor? Não, aqui tem um círculo de vela. Certeza que você é pra fazer alguma coisa aqui. Certeza que você é pra fazer alguma coisa aqui. Fala com ela agora. Aí, ajoelhar. Volta. Tem a opção da joelhar. Nossa! Um passo pra frente. Deus do céu, amor. Eu tirei sarro porque eu simplesmente andei na cara dela. E pior que o jogo pensou nisso, né? Não podia ter feito isso. Regente do sanguevis. É porque na frente de rei, a rainha sempre tem que se ajoelhar. Não podia ser outra coisa. Porém, o nosso povo foi assassinado. E somos prisioneiros. O que é que é que é que é que é que é um caçador singular, de fato. Nossa, é sério mesmo que traduziram pra bem bem, ao invés de hora a hora. Só isso. Partilhe de nosso compromisso e jure-se contra a igreja. Se este caminho desejais trilhar, por favor, embeba-se do meu sangue pútrido. Nossa, parece delicioso. Muito bem. Beba bastante de nosso sangue. Tem que ter bastante ainda, não pode ser nem duas gotinhas. Tem que ter corrupção queimada, espalhando-se. Agora, és um sangue vil também. Nós dois, remanescentes nesta terra. Que é 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 a runa que eu peguei. Corrupção. Cadê ela? Aqui. Símbolo de juramento de sangue vil. Ah, tá. É só símbolo de covenants isso aqui. O que foi o símbolo de Cainhurst que eu peguei? Foi. Não tá ali. Aqui, será? Aqui. Símbolo dos guardas reais de Cainhurst. Guardiões e leais da rainha Sanguevil, analise. Pelo menos na Anabelle, né? Os Sanguevil são caçadores de sangue e caçam suas presas enquanto buscam resíduos de sangue. O caçador que se une a eles encara uma decisão. Apenas emprestar a força deles ou tornar-se membro corpial. Sei lá. Fim das contas, eu não sei pra que servem. Vambora. Olha, achei uma lanterna escondida aqui. Vê se não tem nenhum item no meio dessas estátuas aqui, né? É, pra eu ter uma lanterna. Tá mó na desbara a lanterna. Ia ser legal se os neguinhos todos aí te atacassem. Ei, não seria não. Ah, mas iria ser de um aqui. Ah, isso aqui tropeçou. Olha lá, tem um negócio. Isso aqui é coisa de player. Mensagem. O que você está dizendo? Ponto apertado, admirável. É fácil que está assim. Olha lá. Eu vou votar. Vou dar um like aqui. Admirável. Olha lá, um item, sabia? Convite fechado. Ah, será que é esse que eu tenho que entregar pro Offred, então? Dá uma olhadinha. Vou tentar aqui. Se é que ele não deu, eu tinha uma... Uma convocação antiga fechada. Como a primeira do seu tipo, é um convite pra cá em Hurst. Mas a quem se dirige não se sabe, pois lhe falta um destinatário. Então vou voltar lá e tentar falar com ele pra ver. É, tem muito cara de ser isso daí, amor. Pois é, o outro era meu. Sim. O pior é que eu fiz a lore desse Alfred aí e fala exatamente os passos dessa questline dele. Nossa, faz tanto tempo que eu fiz, eu não faço ideia de como que é. Vou já gastar essas setas de sangue que eu estou aqui. Nessa da vagabunda aqui. Ih, não dá. Não tenho o suficiente. A Deus bom, caçadora. Ela ficou confusa se ela falava caçadora ou caçadora. Caçador. Caçador. Pronto, voltamos aqui no Alfred. Vamos ver se agora ele... Agora vamos pensar em algo a discutir. Me diga o que atrás... Ah, você só... Ah, lá. Entregar a convocação fechada. Gente, vocês estão falando coisa errada pra mim! Porra! Porra! Foi a Adriele que falou. Adriele, você está me trolando. Gostei de sonar, vou pôr nosso filho, amor. Adriele, você está me trolando. Ah, isso aqui diz que é uma arma do caralho. Ele gostou do seu vestido, amor. Sinta a mão do meu mestre em ação. Barulhinho ao fundo. Ah, que legal, cara. Eu vou... Vou voltar lá no sonho do caçador agora. Pra ver esse negócio dessa arma aí. E desmaiou a princesa. Tomou uma boa noite, Cinderela. Eu vou até continuar com essa coroa aqui. Porque tá linda a rainha Lamartine. Sensacional. É, então tem a outra cidade chamada Birkenworth também. Se a gente tiver dois filhos, você pode pôr o nome de segundo de Birkenworth. O nome da cidade principal é Yarden. Isso não é um nome feio. Verdade. É meio estranho, mas não é feio. Eles parecem aqueles ETs do Meeb, né? Parece. Ó, aquele ali tá enchendo a cara ainda. Aqui, ó, que legal. Roda de Logarius. Eu vou comprar pra ver como que é essa porra aí. Porque eu já ouvi falar muito bem. Já vi muita gente usando essa porra aí dessa arma. Ah, eu não posso equipar. Eu preciso de coisa arcana. Droga. Eu queria ver qual que é a da arma. Quanto que eu tenho de arcana naturalmente? Oito? Preciso aumentar dois. Eu vou... Eu vou... Ah, aproveitar e vou usar os itens que eu tenho consumível. Consumíveis? Antes que eu esqueça aqui. Porque tem um monte que eu não tô usando. Ah, abaixo aqui. Acho que vai ser mais rápido. Vai que eu consigo já upar esses dois levels de arcana aí. Só pra poder usar o negócio. Se bem que eu acho que vai ser besteira. Tão falando pra eu upar a perícia. Personagem. E agora? Será que eu volto lá na rainha pra ver se o Alfred foi pra lá? Eu voltaria. Pro vidas do Deus. Vai que descobre alguma coisa. Pois é. É, a quest da Eline eu fiquei deixando pra lá e perdi, né? Bem-vindo ao pouquinho. Bom, eu tenho pra dois levels aqui. Muito bem. Opa, pra ver. Foda-se. Adeus, Bok. Eu vou me助ar. Roda de lugares. Que legal. Nossa. Mata. Melhor arma, né? Espera aí. Eu vou usar o Charged the Touch pra ver. Ok Ai, que louco Nossa, que massa Deve ser forte pra porra isso aqui Com certeza Daí você uns cinco vezes quebra Ela podia jogar, né? Nossa, ia ser legal Já notou que eu tô chamando o Lamartine de ela? Acontece Ah Uau Roda, roda, jiquitinho, amigo Ui, isso aqui deve ser muito louco Olha, ele consome a vida lá Nossa, pera Eita porra, para, para Acho que tem que desativar isso daí, hein? É, isso aqui, né? Não, mas é só quando gira É Nossa, mas deve tirar muito dano Deve dar muito dano isso daí Que da hora essa arma, mano Eu vou usar daqui a pouco Vamos voltar lá pra... Deve dar bastante dano Castela, Centro de Logarios, Cabra da Rainha dos Cegos Que arma da hora Também achei Também gajei Ó Se faz, não vai Não fui eu Não Aí, ó Tava lá mesmo Eu criei Eu triturei essa maldita sereia Até que virasse uma polpa de carne rosada Tome Sua monstruosidade noxenta De que vale sua imortalidade agora? Ele matou a rainha, porra Matou Ó lá, aparece um cocô ali Toda mutilada e retorcida Com cada tripa do lado de fora Para que todo mundo veja Eu vou me curar aqui só por... Precaução Come o cu dele, hein, mano Aproveita que ele tá com o cu ligado pra você Eita E aí, ô cuzão O que você fez aqui? Caralho, tá cheio de sangue dela É você? Olha isso Graças a você eu consegui Tá Não é maravilhoso? Agora o mestre pode ser canonizado como um verdadeiro mártir Eu matei o mestre também, amigo Eu consegui É a mistura do pirâmide red com o cuzão É porque o pirâmide red é bem de gente boa É, né Eu consegui Tá, e agora? Bem amigável Puta que pariu Carne de rainha Carne de rainha Vou descer a espadada nele, mas eu vou deixar Não sei não Sei não também, tô desconfiada Não sei Olha, sabe o que? Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui e a galera me diz o que fazer Antes que eu faça a bosta, eu viro as costas e ele... E ele frota Só mostrar pra ele que eu tenho uma igual Só que a minha tá limpa Bobão A dele tá cheia de chicletes Cheia de chicletes Fala que não parece Parece que tem um homem ali Tem altos homens, só que eles são de pedra Então tá gente Eu vou encerrando por aqui Me digam nos comentários O que que é pra eu fazer com esse cara aqui Se é pra eu deixar ele Se é pra eu matar ele O que que eu tenho que fazer Eu vou assistir a lore também Pra saber se eu não... E por favor, não deixa ele tirar esse vestido mais Tá uma gatinha Tá gatinha mesmo Você tem que casar assim comigo amor Tá bom Sério? Gente, brigadão por ter me assistido aí Pera aí, promessa Não, vamos encerrar o vídeo aqui Beijo gente Já prometeu Deixa os likes aí Se inscreva no canal O que que não é inscrito e tá assistindo O vigésimo primeiro episódio da série Ué? Vigésimo, vigésimo Vai que o vestido conquistou mais? É, enfim Gente, brigadão Até a próxima Beijo na bunda E tchau